Falar da morte, a gente para, pensa, analisa. A morte faz parte da vida, como escovar os dentes. A minha vontade é fazer faculdade e ser legista, fazer autóxia. Eu quero correr, chique. Quero ser cremada. Morro de Melinhoca, realmente eu não me entendo nos meus buracos aqui. Adoro fogo. Bom dia, funerária Santa Luzia. Sua tristeza, nossa alegria. Deus é um dramaturgo de segunda. Todas as histórias acabam iguais, todos os personagens estão mesmo assim, morrendo. Lá no lugar da cruz, se eu colocasse lá o símbolo do santo, aqui jaz o Pernambuco, o Santista Rocha. Quando eu morrer, não quero choro nem gelo, quero uma chita amarela. Era uma boa. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela, gravada com nome dela. Se existe alma, se há outra encarnação, eu queria que a mulata sapateasse no meu caixão. Não quero choro nem gelo, não quero choro nem gelo, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela, gravada com nome dela. Como vai? Tudo bom? Não quero choro. Essas aqui são bem bonitas. Eu vi com mal de roxo. E essas? Amarelas? São aqui no cemitério? Ah, eu sei que é o cemitério. Ah, é porque ele não estava aí buscando o pedaço que eu comprei para trazer para cá, senão ele... Pode conversar muito, viu? Tô louco. Pode conversar muito então que tá chegando. Já tá quase no momento. Todo mundo que nasceu morreu. Até hoje não teve um cara que tenha ficado invicto. Se for para comprar um caixão, para guardar lá dentro de casa, dá medo. E me tocou que eu devia fazer esse plano de... Comprei o plano e o jazido já tá construindo lá. É um caminho de nós tudo, mas só que eu não concordo com isso. Eu digo morrer, vou lá buscar, vou lá comprar. Agora, eu não sei quem vai primeiro. Se sou eu, se é a mulher, quem que vai? Eu não sei que... Não tem que inaugurar lá. Eu nunca gostei muito do cemitério pobre. O cemitério pobre é mais deprimente, né? E o de mau gosto mais ainda, sabe? Com aqueles túmulos com azulejos coloridos e tal. Porque dá um ar de vida desperdiçada, né? Você viu tudo isso, é isso aqui que sobra e tal. Um amigo que tem o mesmo tipo de negócio no Rio de Janeiro que a propaganda dele toda é na base do humor. Toda. Nós ajudamos você a preparar o enterro da sua sogra. Uma novidade quentinha, cremação. O forno trabalha em torno de 800 a 900 graus. Isso queima rapidamente a roupa, a madeira da urna e não deixa nada. São cinza igual cinza de cigarro. Mas a cinza do corpo é uma cinza diferente. É uma cinza mais pesada. Tanto que as cinzas de um corpo de um homem pesam em torno de um quilo e duzentas a um quilo e meio. Se alguém quer jogar as minhas cinzas, então pega 50% e joga lá na Irlanda e 50% aqui no Brasil. Eu quero que ela seja jogada no campo da Vila Belmiro. E aí eu vou ser o montinho artilheiro. Eu que nunca consegui fazer um gol na Vila e tal, eu vou ter essa chance. Cada vez que a bola bater, morrer, entrar, vamos dizer, olha lá, o torreiro marcou um gol. Vai ser o jeito de eu ajudar o meu time. Se os gols forem a favor, é claro. Esse modelo aqui é bem resistente, viu? Isso é importante. Eu tenho sonhado bastante agora, nesse momento, eu tenho sonhado muito com meus filhos, com meu marido. Tenho sonhado muito. Eu tenho umas crises de choro forte, e quando eu tenho essas crises de choro forte, é porque alguma coisa de estranho vai acontecer no ambiente que eu estou. Vai acontecer, o cachorro me morder, eu sonhando e piquei o pé na parede. Eu sonhei com a senhora também, que era muito amiga da gente, a senhora ali, a dona Messia. Eu sonhei com ela, chegou na beira da minha cama, vestido de azul, de branco, e um manto azul claro. E o cachorro veio em cima de mim, deu pontapé no cachorro, que quase quebrou o dedão do pé. Minha mãe cozinhando, eu comecei a chorar do nada, secando a louça. Falei, mãe, avó, avó morreu. Daí minha mãe, você está louca, não sei o quê. Falei, não, avó morreu, avó morreu. E comecei a chorar do nada, assim, do dia para a noite. Aí tocou o telefone, acabei de chorar, tocou o telefone, minha avó tinha acabado de ser morta, faleceu. Então, o dedo ficou dessa grossura, o pontapé que eu dei na parede, sonhando. Aí eu resolvi, digo, vou afastar. Eu tive esse pesadelo. Agora, de morrer, ainda não. Quando eu morrer... Ah, eu acho que vampiro tem todo esse negócio, né? De ser sedutor e de ter... Eu acho que as pessoas gostam muito de vampiro, não só em questão da beleza, mas em questão, assim, por eles serem mortais, né? Eu acho que as pessoas têm muito medo da morte e delas saberem que elas vão poder viver para sempre. Isso eu acho que é o que mais seduz, assim, no vampiro. De todas as coisas que nos definem como mexicanos, uma das mais únicas e diferentes é o culto de alos mortos. Não sei se é uma cultura que eu vim de uma terra sofrida, onde as pessoas, quando nascem, se festejam, sabe? Celebram a vida. E quando vai morrer também, celebra a vida, sabe? Lá começa a velar o coivo antes da pessoa morrer. O enterro na Irlanda, geralmente, é uma festa para o povo. Café, comida à vontade, para as pessoas comerem, sabe? Contava história. Então, era uma coisa, era uma partida, mas era uma partida, sim, não sei, era uma realidade, é outra realidade. Bastante bebida, com música, com dança. A gente brinca muito com a morte. Então, por exemplo, nas escolas, tem as crianças, de primeira série, segunda série, tem competição a ver quem faz a caveira mais bonita, a caveira mais engraçada. O que eu lembro mais é o enterro do meu pai, por exemplo. Nós alugamos um clube de golfe. Ficamos lá até mais ou menos duas horas de madrugada, celebrando a vida dele. Eu queria também, assim, um velório bem rápido. Uma coisa bem, assim, imediata. Nada de ficar lá a noite toda chorando, não. Não quero. Só que eu acho que um velório em casa, ai, como é bonito, viu? Primeiro, a dona Maria, que não pode pegar o âmbito, bom, vai ver a dona Sebastiana lá, né, não? Aquela menininho ainda, que a mãe tem medo de levar num velório lá, vai lá e vê, se quiser ver, outra lá, né? Eu queria ser colocada naquelas tábuas boiando em cima do mar, assim, e fogo, né? Ai, mas eu fico radiante quando eu vejo um cortejo grande. Minha cerimônia eu já vou até deixar gravado, é de uma hora só. Eu ia estar em contato com os elementos da natureza, ia estar com a água, com o fogo, com o ar, né? Com a terra aí, assim, uma lida... Eu acho que ia estar com os quatro elementos ao meu redor, ia ser muito legal. Quanto que fica o... O som do QD, você tá 20 reais. Com isso daqui, 35. É, foi pra Nossa Senhora. Só que, no meu inteiro, eu quero bastante flor vermelha. Rosa vermelha. Flor, quanto mais flor, melhor. Eu não importo a cor. Uma primavera. A minha ia ser tudo de orquídea. Mostra. Essas orquídeas aqui. Tudo de orquídea. Principalmente essa, olha. Essa daqui. Arranjo de flor no cabelo, uma capa medieval, ia estar com bastante flor. Ah, muita flor. Uma flor que eu não sei se... É difícil ver aqui. É a semprevida. A rosa vermelha é a alegria. A rosa vermelha é a alegria, a verde é a esperança e a amarela é o desespero. A morte personificada é a Katrina. Temos muitos nomes pra morte. A gente fala da elegante. A elegante vai te pegar, a fina vai te pegar, a gostosa vai te pegar. De branco. Ah, eu ia estar de branco, e eu só de vermelho. Eu gosto de vermelho, meu vestido vermelho. Assim, acho que um vestido, sabe, elegante, já estava bom. O meu figurino da morte é uma coisa complicada, porque eu só tenho um terno, e que já não me serve a uns três quilos, né? Como você incha quando morre, por causa dos gases e tal, você dá uma inchada, assim, eu acho que ele não vai servir. Então, vai ter que ser, vai ter que ser um morto esportivo, né? Um morto mais feliz, assim. É, eu tinha um sonho de casar de branco, como eu não tinha visto, então, pelo menos, não enterro. De branco. A trilha sonora da minha cremação, acho que podia ser uma música do Roberto Carlos, que ela me disse, e que tudo mais vai pro inferno. que me lembra muito quando eu vim aqui com o Noachá. Talvez a música que eu gostaria que cantasse é o que eu cantava sempre quando ia para qualquer festa. México lindo e querido, se muero lejos de ti, que digam que estou dormido e que me traigan a ti. Que digam que estou dormido e que me traigan a ti. México lindo e querido, se muero lejos de ti. Uma música que tem no CD do Cavaleiro de Fogo. Eu gostaria que tocasse a noite toda. Você já sabe, você sabe qual é. Então, eu gostaria que a noite inteira tocasse isso aí, até tocar do outro lado. Ah, não tem, o CD não tem do outro lado. Aquele bolachão tem, né? Oh, Peggy Gordon, you are my darling. Come sit you down upon my knee and tell to me the very reason why I am slighted so by thee. Olha, eu ouvi de uma pessoa uma vez dizer como ele queria morrer, eu acho que foi a melhor que eu já ouvi. Esse que queria morrer com 110 anos, assassinado por um marido ciumento. Eu tinha a ideia de fazer um documentário sobre morte, o mesmo que você está fazendo. Mas, é um documentário, é uma longa metragem de uma hora e meia. Eu nunca ganhei nenhum concurso, as pessoas odeiam esse assunto. Provavelmente muitos já desistiram de ver agora o seu documentário também. E as pessoas também não gostam do documentário. e as parabéns você está desagradando duas grandes turmas ao mesmo tempo. e as parabéns! E as! as! Obrigado.